A entrevista coletiva do goleiro Marcos Felipe, Marcos, pergunta de Gabriele Gomes, de todos os times da Série A, o Botafogo foi o que mais marcou gols na temporada, como evitar para que isso aconteça na segunda, visto que o Bahia tem levado gol nos últimos jogos? Nós procuramos estudar bem o adversário, sabemos da qualidade deles e estamos estudando todas as características que eles possuem para que a gente possa anular de todas as formas, entrar bem concentrado para a gente poder evitar essa chance deles. Marinho Júnior pergunta, qual o objetivo do grupo do Bahia nessa Série A que se iniciou? O objetivo é fazer um campeonato constante, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato brasileiro, são 38 finais, já se passou a primeira, são 37 agora, então nós vamos procurar ser o mais constante possível. Marina Aragão pergunta, o Bahia começou ganhando na estreia contra o Bragantino, mas tomou a virada por erros individuais. O time tem mostrado uma variação de desempenho durante os jogos. O que falta para ter uma constância maior dentro de campo? Na verdade, jogos do campeonato brasileiro são decididos no detalhe. Nós buscamos estar o tempo todo concentrado e durante a partida acontecem detalhes que fogem do nosso controle, então nós temos que buscar nos equilibrar cada vez mais. Reginaldo Lima pergunta, no campeonato baiano e do Nordeste o Bahia tomou muitos gols bobos com falhas primárias no setor defensivo. Nesse primeiro jogo do brasileiro já começou da mesma forma. Isso é falta de comunicação? Está faltando atenção? Na verdade, nós trabalhamos a parte mental em todos os dias. Isso vai de cada atleta, do momento de cada um. A gente não tem como analisar todas as situações, então cada um tem que se analisar, olhar para si mesmo para ver o que pode melhorar. Manuel Macias pergunta, a fórmula de jogar de Renato Paiva sacrifica o luleiro ou você já está adaptado e comente sobre a estreia do Bahia na Série A em casa. A adaptação desde o primeiro dia de trabalho foi muito boa. O míster estimula todos os dias essa forma dele de jogar. E a estreia em casa, a expectativa é a melhor possível junto da nossa torcida e nós esperamos conquistar os primeiros três pontos na Série A.